Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, o mundo maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porque, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV, o mundo maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá! Uma vez mais, aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV. Nós gostaremos, inicialmente, de falar sobre esta campanha Espiritoteca. Uma campanha de 20 mil livros estão sendo doados, entregues, hospitais, presídios, casas de repouso e também em bibliotecas de pequenos centros espíritas. Basta você colaborar com R$ 12,00 por mês. Você doa um livro. Patrocina a entrega dos livros. Basta você ligar para 011-4966-5775. Repetindo, 011-4966-5775, de segunda a sexta-feira, horário comercial. Ou acessar mundomaior.com.br. É uma campanha da Fundação Espírita André Luiz, da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Hoje, nós gostaríamos de comentar com os nossos irmãos algo que nós consideramos muito importante e que está inserido no capítulo 47 do livro Nosso Lar, de André Luiz, capítulo intitulado A Volta de Laura. Aqueles que já tiveram oportunidade de ler o livro Nosso Lar, sabem que Laura era a mãe de Lízias em Nosso Lar. A mãezinha de Lízias e amiga de André Luiz. Lízias apresentou André Luiz à sua mãe. Aliás, André Luiz passou a residir em Nosso Lar, na casa de Dona Laura. E Dona Laura desenvolveu por André Luiz um afeto maternal. E ela estava prestes a reencarnar, estava prestes a voltar à Terra em um novo corpo, porque nós sabemos que os Espíritos que residem em Nosso Lar, em maioria, todos eles estão ainda sujeitos à reencarnação. Com uma ou outra exceção, alguns poucos habitantes de Nosso Lar estão destinados a dimensões mais altas, a dimensões superiores. Haverão de se encaminhar a dimensões superiores. No entanto, Nosso Lar, ainda uma cidade umbralina, porque está situada na dimensão superior do umbral, Nosso Lar é uma cidade que é habitada por Espíritos, que, em sua grande maioria, esses Espíritos haverão de reencarnar. E Dona Laura estava entre esses Espíritos. O seu esposo, Ricardo, já havia reencarnado. Ela reencarnaria, ela voltaria também à Terra para novamente se consorciar com Ricardo. Ricardo, a sua alma eleita. Vamos dizer assim, não vamos usar o termo alma gêmea, porque esse termo é dado a muitas controvérsias. Mas Ricardo era a sua alma eleita. Ele já estava reencarnado, criança na Terra, e Dona Laura estava prestes a reencarnar. A véspera, na véspera de começar o seu processo de reencarnação, trata-se de um Espírito elevado. Dona Laura, vejamos bem, uma reencarnação singular. A dela trata-se de um Espírito com muitas horas de trabalho na cidade de nosso lar, no campo do voluntariado. Ela era considerada uma das benfeitoras da comunidade espiritual de nosso lar. Então, estava na véspera dela reencarnar, ela recebeu em sua casa a visita de muitos amigos. Vejamos que interessante, não é? prestes a reencarnar, não é? A passar por aquela situação de restringimento do corpo espiritual ou perispírito, não é? Por aquele processo de miniaturização do corpo espiritual, que é comum que os Espíritos passem por esse processo de restringimento. Nós não podemos dizer que esse processo de restringimento atinge todos os Espíritos, afeta todos os Espíritos, mas é um processo que acomete a grande maioria dos Espíritos que reencarnam, que voltam à Terra. Então, ela estava prestes a passar por aquele processo de restringimento, que é o termo utilizado pelos Espíritos, por André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e Missionários da Luz, etc. E ela recebe em sua casa a visita de amigos e familiares outros que vão se despedir dela. E ela recebe também a visita do ministro Genésio. O ministro Genésio estava em sua casa representando a governadoria. Vejamos bem, dona Laura era uma moradora tão benquista em nosso lar, uma senhora tão digna e com tanto trabalho, tanto devotamento à coletividade, e ela recebeu, em nome da governadoria, a visita do ministro Genésio. E ela desenvolve um diálogo muito interessante com o ministro Genésio. Depois, se você tiver aí fácil o livro Nosso Lar, abra o livro no capítulo 47, intitulado A Volta de Laura, e procura efetuar uma leitura atenta deste capítulo. Nós temos certeza que ele vai ensinar muito a você, como tem ensinado a nós, sobre a questão da reencarnação. Nós vamos fazer uma pausa, voltando em seguida. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Nós vamos lá. Hmm. Eu